E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Sozoso. Hoje a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, né? É como colocar bico de metal na mangueira, né? Diferente daquele engate rápido, né? E como é que é esse bico, né? De metal. Eu comprei em casa de material de construção, esse bico aqui de metal. Ele vem com uma borrachinha aqui, ó. E comprei também uma braçadeira. E primeiro nós vamos colocar a braçadeira aqui na mangueira, né? Aqui. Aí vamos conectar a mangueira até o final aqui, nesse bico de metal. Colocou até o final aqui, ó. aqui, ó. Beleza? Trazemos a braçadeira até aqui, até o final dela aqui, ó. E apertamos. Com o que? Chave de fenda ou chave Philips. Aqui como eu tenho essas duas opções, ó, né? Dá para ver aí, ó, um xizinho aqui, ó. Eu vou usar uma chave de fenda. só que tem que tomar muito cuidado, porque se a chave escapar, pode furar a mão de vocês, machucar vocês aí, né? Então eu vou fazer um pouco aqui, depois eu vou fazer no apoio ali, que é melhor, ó, né? Então esse aperto aqui, eu tô começando aqui, mas vou concluir ali, para evitar de escapar a chave de fenda e furar a minha mão, ó, né? E vocês façam a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui. Deixar bem apertadinho mesmo, né, Né? Talvez seja uma forma mais barata, né, porque eu... Na verdade, aí, a função do meu canal é trazer as coisas mais baratas para vocês, né, Né? Hoje em dia, ninguém tem ganho, não. É uma coisa difícil para todo mundo, né, Né? Aqui é bem melhor de apertar daqui ali na mão, porque se não, se escapa a chave de fenda, já viu, já dá um belazinho na mão aí, ó, Né? Apertar bem aqui para não ter nenhum tipo de vazamento. Bom, isso é o suficiente. Apertei o que deu aqui. Tá aqui. Agora é só introduzir ela, rosqueando isso aqui na torneia de vocês, ó. E... Não vai precisar daquele engate rápido, no caso aqui. Ó, rosqueira aqui. Bem rosqueado, para não ter nenhum tipo de vazamento. E agora vamos para o teste, ó, Né? E aí, pessoal, não está vazando nada lá. Está bem conectado. Beleza? Então, eu consegui passar o que eu realmente desejava, desejava aí para vocês. E aí, é isso aí. E na hora que não quiser usar mais a mangueira, é só desousquear aqui, ó, Né? Coloca horário e depois sentindo anti-horário, né? Beleza? Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Passei. Espero que vocês tenham entendido. Expliquei bem, de uma maneira bem fácil de vocês entenderem. É isso aí, que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Não esqueça do like, pessoal. Me ajuda muito o meu canal a crescer. É ou não é? Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abraço. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até mais, pessoal. Fui. Fique com Deus. Obrigado.